Salve, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha, hoje, vocês já sabem, é dia de horóscopo da semana. A previsão para todos os signos, eu vou trazer tudo o que vai acontecer com você essa semana, de acordo com o seu signo e também o seu número da sorte. Quais as previsões para você nesses dias que vão se chegar, nesses dias que estão se chegando. Eu desejo já de coração que você tenha muita sorte, que você tenha muita perseverança, muita luz e muito amor no seu caminho. Mas você está chegando aqui agora, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, olha, inscreva-se. É só você clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo, escrito em inscrever-se, está vermelhinho, é só você clicar, é gratuito, ativa todos os sininhos para não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal e sejam muito bem-vindos à nossa família. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, olha, eu amo muito a sua vida, te honro muito a sua história, a sua ancestralidade, você é muito importante para mim, muito importante para a nossa família da Casa Espiritual Maria Madalena, tá certo? Ambos gostaram da previsão que eu trouxe para você? Se você gostou dessa revelação, deixa seu like aqui para mim no nosso Horóscopo da Semana. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, se esse nosso vídeo aqui de horóscopo bater 3 mil likes em 24 horas, eu prometo que vou trazer um grande sorteio de mapa astral para vocês na próxima semana, no próximo domingo, eu vou dizer para você como que vocês vão fazer para participar desse sorteio. Vou sortear muitas pessoas para concorrer aí para o seu mapa astral. Vou sortear quantos? 10, eu vou sortear 10 mapas astrais. É só você deixar seu like e comentar aqui para mim abaixo, quero ganhar meu mapa astral. Se esse vídeo chegar a 3 mil likes em 24 horas, eu vou sortear para vocês no próximo domingo, já vou trazer o nome dos 10 ganhadores que vão ganhar o seu mapa astral completo. Desafio feito, vocês estão comigo, então quero saber se você quer ganhar, deixa o like e coloca aqui nos comentários, quero o meu mapa astral. Vou saber que você quer participar do sorteio, tá certo? Se você quer uma orientação espiritual feita por mim aqui na Casa Maria Madalena, os meus contatos estão aqui na tela e também na descrição desse vídeo. É só você deixar aqui a sua mensagem, os meus contatos estão aparecendo aqui na tela e eu atendo você onde você estiver. Então, me enviem uma mensagem, eu quero te ajudar, eu quero te mostrar o que a espiritualidade pode fazer por você. Vamos então começar a nossa previsão para todos os signos e se vocês já sabem, eu começo com o Ares. Pessoal, Ares, a sua saúde e a saúde do seu cônjuge, se você tem uma relação, precisa de cuidados e atenção adequados. Novas fontes de renda serão geradas através de pessoas que você conhece. Se você está solteiro ou solteira, sentimentos e desejos estarão em alta para você essa semana. Seu número da sorte é o 45. Olha só, touro, é provável que você impressione as pessoas ao seu redor com a sua visão positiva e também de muita confiança. Hoje, na sua conta, será acreditada um dinheiro de um devedor seu sem nenhum aviso prévio e isso vai te deixar, claro, muito feliz. É hora de remover todos os sentimentos negativos e principalmente as reclamações. O seu número da sorte para essa semana é o 39. E olha só, chegou a vez de gêmeos. Gêmeos, é provável que você desfrute de alguma atividade esportiva para manter a sua aptidão física. Você pode entrar em uma discussão com o seu par ou com alguém da família hoje por questões relacionadas a dinheiro. No entanto, você resolverá tudo com a sua atitude de calma. A saúde dos seus pais podem te causar alguma preocupação e ansiedade. No amor para os solteiros, nos próximos dias a vida emocional estará muito em alta. Agora chegou a vez dos nossos amigos de câncer, mas antes o seu número é o 26. Câncer, olha só, você precisa controlar suas emoções e se livrar do medo o mais cedo possível, pois as chances de você afetar instantaneamente a sua saúde é um obstáculo e uma maneira de desfrutar a sua boa saúde pode ficar com problemas. Aqueles que estão casados em algum relacionamento com filhos podem ter que gastar muito dinheiro com a educação dos seus filhos nessa semana. Tensão na vida romântica, principalmente dos solteiros. Seu número da sorte para essa semana é o 56. Agora eu vou falar com os meus amigos de Leão. E olha só, Leão, as pessoas que investiram o seu dinheiro no passado provavelmente se beneficiarão desse investimento essa semana ou nos próximos dias. Em um humor feliz, energético e amoroso, sua natureza jovial traz alegria e felicidade para aqueles que estão ao seu redor, principalmente para a sua vida sentimental. Hoje você saberá que seu parceiro ou parceira de amor é aquela pessoa que te amará pela eternidade. Profundo isso, né? Vocês têm laços espirituais. Seu número da sorte é o 63. É bom saber, né? Que a gente tem uma ligação espiritual com alguém. Agora eu vou falar com virgem. Olha, virgem, um dia cheio de felicidade quando a pessoa amada se esforça para te dar alegria. A orientação pessoal vai melhorar o seu relacionamento em todos os sentidos. Colegas do sexo feminino serão altamente solidárias e ajudarão você a terminar os trabalhos pendentes. Para aproveitar bem o seu tempo livre que você tem, você pode planejar reencontrar velhos amigos. Parece que você vai receber uma atenção muito especial da pessoa amada essa semana. O seu número da sorte é o 75 e agora eu vou falar com os meus amigos de Libra. Libra, olha só, com a ajuda de pessoas da família, hoje, nesta semana, você vai obter benefícios monetários. Procure conselhos de pessoas que têm sucesso. Sua natureza espirituosa tornará você uma pessoa popular, principalmente em reuniões sociais. A sua orientação pessoal vai melhorar o seu relacionamento. Apesar de sobrecarregá-lo com o trabalho, você permanecerá energético. Nesta semana, você pode concluir todas as suas tarefas, até mesmo antes do horário agendado. Seu número da sorte é o 19. E agora eu vou falar com os meus amigos e amigas de Escorpião. Escorpião, esta semana, tome muito cuidado ao dirigir ou andar de automóvel. O investimento precisa ser feito com perspectiva a longo prazo. A vida doméstica será pacífica e adorável, mas tenha cuidado, pois você pode se apaixonar e isso pra você vai ser um sacrilégio essa semana. Olha, o seu dia de trabalho vai caminhar tudo bem. Ao caminhar em um parque hoje ou em algum lugar ao céu aberto, você pode se deparar com alguém do seu passado, com quem você teve diferenças lá atrás. A comunicação errada pode criar um problema essa semana, mas você vai administrar muito bem sentando e conversando. Seu número da sorte pra essa semana é o 20. Vamos agora falar com os meus amigos e amigas de Sagitário. Olha, envolva-se em algum trabalho criativo. Seu hábito de ficar sentado, ocioso, pode ser fatal para a sua paz mental. Hoje você pode facilmente levantar capital, cobrar dívidas pendentes ou também pedir dinheiro para trabalhar em novos projetos. Controle a sua língua porque ela pode ferir os sentimentos de pessoas próximas. É melhor você ficar calado do que perder seu tempo reclamando. E a dica de ouro da semana é, ó, pouquinho calada não entra mosquito. Lembre-se, você dá atividade à sua vida, você dá sentido à sua vida, se aproximando de pessoas sensatas. Você pode iluminar a sua vida amorosa essa semana, direcionando as suas energias para viagens e passeios ao ar livre. Seu número da sorte é o 39. Agora eu vou falar com os meus amigos de Capricórnio. Olha só, Capricórnio, essa semana, certifique-se de planejar metas mais realistas para que você possa alcançá-las e executá-las. A sua geração futura sempre lembrará de você pelo que você faz hoje. Seja alegre e corajoso para enfrentar as adversidades na sua vida sentimental. Pense duas vezes antes de assumir qualquer novo projeto. Essa semana, algumas pessoas, estudantes desse signo, podem passar mais tempo assistindo filme no computador ou também na TV. Um parente pode te surpreender essa semana, mas também pode vir a atrapalhar os seus projetos. Muito cuidado com isso. Seu número da sorte, Capricórnio, é o 8. Agora eu vou falar com os meus amigos e amigas de Aquário. E olha só, Aquário, não permita que a falta de confiança tome conta de você, pois isso será complicado e esse problema vai retardar o seu progresso. Expresse-se para recuperar a sua confiança e sorria para enfrentar os problemas. Se você pegou algum dinheiro emprestado de alguém da sua família, é o momento de devolvê-lo, porque esse membro da sua família pode entrar com alguma ação legal contra você, pode te dar uma rasteira. Se você está planejando uma festa, convide seus melhores amigos. Haverá muitas pessoas que estão esperando por você e também querem ficar ao seu redor, fazendo o seu coração esquecer a tristeza e batendo mais forte, principalmente na presença nessas companhias de pessoas que gostam de você. Esteja mais próximo de pessoas que te valorizam. Seu número da sorte para essa semana é o 16. Vamos agora falar com os meus amigos e amigas de Peixes. Peixes e olha só, Peixes, essa semana energia de entusiasmo sem limites dominarão você. E você vai poder usar essa energia para qualquer oportunidade, principalmente para tirar vantagem. Você vai gostar de gastar mais com os outros do que com você. Os membros da sua família serão muito exigentes, o que pode te sobrecarregar. Sua vida amorosa te trará algo realmente incrível essa semana. Para quem está trabalhando, você será apreciado e apoiado pelos seus colegas e as suas conquistas vão acontecer. Os nativos desse signo do zodíaco devem ler alguns livros espirituais em seu tempo livre. E ao fazer isso, você vai ter bem-estar. Um bem-estar muito precioso essa semana. Olha, o seu número da sorte é o 25. E essas então foram as previsões para todos os signos dessa semana, de acordo com o tarô e eu espero que você tenha gostado. Gostou? Compartilhe o nosso vídeo, deixa seu like, não esqueça do nosso desafio e se inscreva aqui no nosso canal, você é muito bem-vindo na nossa família. Eu honro a sua vida, amo a sua vida, gratidão por assistir mais esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!